O Planeta Mercúrio Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar. Orbitando o Sol a cada 87,969 dias terrestres. Sua órbita tem a maior excentricidade e seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita de entre todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio completa três rotações em torno de seu eixo a cada duas órbitas. O periélio da órbita de Mercúrio apresenta uma precessão de 43 segundos de arco por século, um fenômeno explicado somente no século XX pela teoria da relatividade geral formulada por Albert Einstein. Sua aparência é brilho quando observado da Terra, tendo uma magnitude aparente que varia de menos 2,6 a 5,7, embora não seja facilmente observado pois sua separação angular do Sol é de apenas 28,3 graus. Uma vez que Mercúrio normalmente se perde no intenso brilho solar, exceto em eclipses solares, só pode ser observado a olho nu durante o crepúsculo matutino ou vespertino. Comparado a outros planetas, pouco se sabe a respeito de Mercúrio, pois telescópios em solo terrestre revelam apenas um crescente e iluminado com detalhes limitados. As duas primeiras espaçonaves a explorar o planeta foram a Marineiro 10, que mapeou aproximadamente 45% da superfície do planeta entre 1974 e 1975, e a Messenger, que mapeou outros 30% da superfície durante um sobrevoo em 14 de janeiro de 2008. O último sobrevoo ocorreu em setembro de 2009 e a nave entrou em órbita do planeta em 18 de março de 2011, quando começou a mapear o restante do planeta, numa missão com duração nominal de um ano terrestre. Mercúrio tem uma aparência similar à da Lua com crateras de impacto e planícies lisas, não possuindo satélites naturais nem uma atmosfera substancial. Entretanto, diferentemente da Lua, possui uma grande quantidade de ferro no núcleo que gera um campo magnético, cuja intensidade é cerca de 1% da intensidade do campo magnético da Terra. É um planeta excepcionalmente denso devido ao tamanho relativo de seu núcleo. A temperatura em sua superfície varia entre 173 graus negativos a 427 graus positivos. O ponto subsolar é a região mais quente e o fundo das crateras perto dos polos as regiões mais frias. As primeiras observações registadas de Mercúrio datam pelo menos do primeiro milênio antes de Cristo. Antes do século 4 antes de Cristo, astrônomos gregos acreditavam que se tratava de dois objetos distintos, um visível no nascer do Sol, ao qual chamavam Apolo, e outro visível ao pôr do Sol, chamado de Hermes. O nome em português para o planeta provém da Roma Antiga, onde o astro recebeu o nome do deus romano Mercúrio, que tinha na mitologia grega o nome de Hermes. O símbolo astronômico de Mercúrio é uma versão estilizada do Cadeceu de Hermes. Mercúrio é um dos quatro planetas telúricos do Sistema Solar e seu corpo é rochoso como a Terra. É o menor planeta do Sistema Solar, com um raio equatorial de 2.439,7 quilômetros. Mercúrio é menor até que os dois maiores satélites naturais do Sistema Solar, as luas Ganymede e Titã, embora seja mais massivo. O planeta é formado de aproximadamente 70% de material metálico e 30% de silicatos. A sua densidade é a segunda maior do Sistema Solar, um pouco menor apenas do que a da Terra. Se o efeito da compressão gravitacional fosse retirado, os materiais constituintes de Mercúrio seriam mais densos. Os geólogos estimam que o núcleo de Mercúrio ocupa aproximadamente 42% de seu volume, enquanto na Terra a proporção é de 17%. Pesquisas recentes sugerem que seu núcleo seja fundido. O núcleo é cercado por um manto com 500 a 700 quilômetros de espessura constituído de silicatos. Baseado nos dados da missão da Marine Air 10 e de observações terrestres, acredita-se que a crosta do planeta tenha entre 100 e 300 quilômetros de espessura. Um dos detalhes característicos da superfície do planeta é a presença de numerosas cristas estreitas, que se estendem por centenas de quilômetros. Acredita-se que essas estruturas foram formadas quando o núcleo e manto se resfriaram e contraíram, numa época em que a crosta já estava solidificada. Música 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 Música